Salve galera do Youtube, essa aqui é a parte 2 da gameplay do Resident Evil 4 direto do Playstation 2 A primeira parte a gente fez a cabana, né? E aqui, a cabana não, a vila A primeira parte da vila E agora eu vou fazer uma limpa aqui, vou dar uma olhada Aqui no cantinho tem escondido uma erva, aqui no cantinho, ó No canto aqui, não dá pra ver, aqui ó Não fica escondido, tem uma erva escondida aqui Espinela lá em cima Só fazer a limpa aqui, a gente já vai embora já pra cabana do Luiz Que é a parte 2 da nossa gameplay, bem Nossa sériezinha de Resident Evil 4 que eu tô fazendo Espero que todos vocês estejam muito bem Desejo que estejam se divertindo com seus videogames Pega a caneca com café, com chocolate quente, com chazinho E vai assistir essa gameplay aqui Até a cabana do Luiz agora Opa, peguei aqui dentro? Peguei, né? Não lembro Não, não peguei Essa flecha aqui A gente vai usar nos corvos lá perto da... Do gigante, né? Ah, o que eu tô fazendo? 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 Não é aqui Ah, do outro lado Ih, o cara aqui foi queimado, velho Eita Eu não subi a torre ainda pra pegar o tiro de... A munição de shotgun que tem lá em cima Não subi Vou subir, pegar a munição de shotgun Finaliza aqui, a gente vai pra segunda parte já A segunda parte da ilha, que é a fazenda, né? Vai pra fazenda Da vila, né? A segunda parte da vila Fazenda Resident Evil 4 praticamente dividido em três partes A primeira parte é a vila Que é essa parte aqui, né? Aqui tem a fazenda Aqui tem o lago Papapá Aí a segunda parte é o castelo E a terceira parte é a ilha Praticamente dividido em três partes Tem uma erva amarela aqui atrás? Eu tô lembrando errado Uma vermelha, amarela? Não lembro Vermelha Tem uma amarela do outro lado Não, não É lembrar ser errado Uma carroça aqui? Não tinha aqui numa carroça? A parte de trás? Deixa eu só confirmar se eu não tô É vermelha Mas tem Boa Mas tem O que mais? É isso, né? Esqueci alguma coisa? Se eu esqueci, deixa no comentário Tem que espinhar lá em cima Eu não vou pegar, não Não tem nada não Vambora Aqui mesmo Agora a parte da fazenda Resident Evil 4 Lançado em 2005 Pro Cubo Foi em 2005 Pro Playstation 2, né? Pro Gamecube Acho que foi antes 2004, não tá errado? Foi isso Belo de jogo Muitíssimo bem feito Oi? 15 medalhões Se você Acho que destruir 10 Tem 15 Ao total Mas se destruir 10 Você ganha uma arma de graça No mercador A Punisher Uma bela de uma arma Nunca usei Assim Nunca usei pra finalizar Sempre pra frente Eu trocava pela Red 9 Que pra mim é a melhor arma do jogo O que disseram que no remake não ficou tão bom Eu tenho que jogar ainda Eu joguei Já peguei ela Peguei ela Peguei ela Peguei ela Peguei ela no remake Já Não terminei o remake ainda não Vou terminar Depois terminar esse gameplay Vou fazer o remake Do remake Certa Foi Os orelhais azuis Que mostram Que você tem que pegar tudo Você tem que atacar Que ela conversa toda Desculpa a galinhazinha Não é com você não Mas assustei vocês Opa Gameplay de boa Gameplay pra relaxar Matando todos os ganados Pegando os itens Eu sei que tem um medalhão azul em cima É aqui É aqui mesmo Ficou escondido aqui Opa 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 Opeite Não deu Vou pegar todo o ouro No lugar Opeite 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 Cadê? Não! Corta! Agora sobe. Agora vou pegar a cafeteira, que na verdade é uma jarra de cerveja, mas sempre chamamos de cafeteira desde o tempo do Playstation 2, então é cafeteira. Agora vamos embora, tem alguma coisa importante que eu deixei, ah tá, deixei sim. Importante e caro né, é aqui que tem o, ah o ovinho, é ali mesmo. Aqui tem um, aqui tem um, oxe cadê o ovo, o ovo sumiu, aqui tem um, uma manha, porque é o seguinte, você pode derrubar esse pingente e pegar ele, só que ele vai cair na sujeira, aí ele vai valer menos. Mas se você derrubar aquela madeira e depois derrubar o pingente, aí você pega ele e ele vale mais, porque ele está limpo, senão ele está todo sujo e é depreciado o valor dele. Esse cachorrinho que fica aqui, ele tem um final triste no remake, esse aqui, o primeiro cachorrinho que aparece, o segundo cachorrinho que aparece, ele tem um final triste no remake. Aqui não, mas ele tem um remake final triste, ele está assustado ali, acho que é porque ele está prevendo o futuro dele, o que vai acontecer com ele. E vou para ali ou não? Não tem nada, pego depois e me dá leãozinho. Por que tu já quebra? Aquilo é que fica se mexendo. Foi, quatro. Deve ter mais para trás, eu pego. Vamos em frente. A pedra! É agora a pedra? É agora a pedra. É agora a pedra. Loadzinho do Play 2, praxe né, padrão tem que ter. E agora é a hora da verdade. Sempre sofro aqui. Sempre! Apertei! LR1! Muita calma nessa hora Eu não apertei nenhum, eu acho que apertei Eu acho que apertei Muita hora nessa calma Ah, apertei de novo Será que não tá brigando? Ou será que é desculpa, a gente colocando desculpa no controle Depois eu não consegui fazer uma coisa por duas vezes seguidas Pode ser Aí eu aperto ele em um rinho agora e vai pra x4 Quer ver? Que muda Eu não lembro se no Play 2 muda No PC muda Na verdade o PC é tão previsível que não é nem aleatório Quando é um, uma vez, você perde e depois é outro Vai, Léo, bota Agora foi, agora mudou E eu tava de olho no L1 ou R1 Aí já ia mudar Só pra pegadinha Vai Corre não, corre não, corre não, corre não, corre não Corre não que eu te pego Corre não que eu lhe pego, meu amigo 3, 2, 1 3, 2, 1 Sai pra fora Não Sabia que ia acontecer isso Errei o tiro Se você usar a amarela Cara, eu fui aprender isso depois de velho Eu não sabia pra que servia a amarela do Resident Evil 4, você acredita? Sabia da verde, sabia da vermelha, mas não sabia pra que servia a amarela A amarela é pra aumentar a quantidade de vida máxima dele Se você misturar a verde com a amarela, ou a verde e a vermelha com a amarela, vai aumentar a quantidade de vida máxima Eu aprendi isso aí bem depois, quando jogava o jogo eu não sabia disso Morreu? Morreu sozinho, né? Não tem coisa pra pegar aqui, não tem? Opa, 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 opa No remake dá pra desativar isso aqui, aqui não dá não Tem que estourar Espinel Peguei, peguei Desarmou as bombas Ervinha verde, até aqui tem no bem Virou Chegamos No Luis Um pouco rude, não acha? Você não é como eles? Não, você e você Ok, eu só tenho uma pergunta muito importante, você tem um cigarro? Cigarro? Ó louco Perfeito Perfeito Abraço, até a próxima Aí a gente vai fazer a parte 3 no próximo vídeo Se você quiser assistir é só clicar aqui que já tá na tela já o próximo vídeo, tá bom? Valeu, obrigado Valeu, obrigado É só a pergunta o que o videogame da minha vez